Só fico à vontade na minha cidade, volto sempre a ela, Feito criminosa, doce e dolorosa, a minha história escorre aqui. Há quem não se importe, mas a zona norte é feito cigana, Lendo a minha sorte, sempre que nos vemos, ela diz, Quanto eu sofri, e Copacabana, a linda Meritriz, princesa, Loura, mãe de santo, com sua gargantilha acesa, Ela me ensinou, pureza e pecado, a respiração do mar revoltado, Rio de Janeiro, favelas do coração. Ela me ensinou, por esse pecado, a respiração do mar revoltado, Rio de Janeiro, favelas do coração. Há quem não se importe, mas a zona norte é feito cigana, Lendo a minha sorte, sempre que nos vemos, ela diz, Quanto eu sofri, e Copacabana, a linda Meritriz, princesa, Loura, mãe de santo, com sua gargantilha acesa, Ela me ensinou, pureza e pecado, a respiração do mar revoltado, Rio de Janeiro, favelas do coração. Ela me ensinou, pureza e pecado, a respiração do mar revoltado, Rio de Janeiro, favelas no coração. Amém. Amém.